Peixes! Bem-vindo ao seu horóscopo diário! Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, você vai precisar relaxar. Você poderia aproveitar isso para dar um passo atrás. O dia de hoje vai lhe trazer uma sensação de calma interior, que é favorável para recarregar as baterias emocionais. Humor! Você vai se manter ainda mais ocupado através de seus relacionamentos. Cultive a compreensão através da conversa. Amor! Espere fazer algumas descobertas e ficar absolutamente encantado. Há previsão de momentos de paixão e você deve aproveitá-los sem arrependimentos. Viva o presente! Dinheiro! Pessoas agitadas estarão ao seu redor e elas vão desequilibrar você nesta quarta-feira. Encontre um lugar calmo onde você possa ficar sozinho para continuar fazendo suas coisas. Trabalho! O trabalho será menos sedioso do que o normal hoje. Nada vai impedir que você realize as suas atividades. Tenha um bom dia peixes! Até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!